Eu nasci com vocação para arte. Desde muito pequena, eu me encantava com imagens, fotografias, vídeos, músicas. Arte é o recurso usado para expressar sentimentos. E mais que isso, todo artista é também de algum modo oferecido como alimento. Arte é partida. E essa sempre foi uma obstinação para mim. Eu vejo o mundo do meu jeito, com as minhas cores e o meu desejo é partirar quem eu sou para que os outros vejam o mundo com os meus olhos. Eu faço isso de diversas formas, mas agora acabo de realizar mais um sonho pessoal. Ter uma coleção de produtos minha. Eu faço tudo com muito amor e carinho, porque sempre é a minha impressão que estou deixando na minha criação. Então quando alguém compra um produto meu, como uma camiseta, por exemplo, não está levando um pedaço de pano, mas sim um pedaço de misto. Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON